E aí, bros e brositas, beleza? Aqui é o Kai. Sejam muito bem-vindos a mais uma aventura de 7 Days to Die. Bros, olha o quanto eu cavei aqui, cara. Olha o quanto eu cavei aqui pra gente fazer aqui. Pra gente fazer junto aqui. Cavei e quebrei alguns blocos aqui pra gente conseguir conectar os Bregnites aí, ó. Aqui assim, ó. Tá faltando um aqui que eu quebrei. Foi aqui que eu quebrei? Deixa eu ver. Foi aqui. Foi ali mesmo. Tá, tá faltando um. Tá, se ele tá aqui, então a sala do gerador vai ficar por aqui, mais ou menos. É, acho mais ou menos isso. Eu posso colocar o gerador aqui dentro? Não, vou colocar o gerador... Poderia colocar o gerador aqui. Mas eu não quero colocar perto deles não, que eles podem explodir. Então não é uma boa ideia não, tá? Ah, vou fazer o seguinte. Vamos conectar por aqui primeiro. Beleza, bros? Lembrando do procedimento padrão. Broker, bro. Deixa aquele gostei, ó. Modo de leite no começo do vídeo, tá? Se for novo, curtir o conteúdo, se inscreve, ativa o sininho, beleza? Seja muito bem-vindo a Tribula Kai. Uhulá! Vamos que bora. Bora ver se a gente vai conseguir conectar isso aqui, né, cara? Pronto, beleza. Conectou aqui, a gente agora vem por aqui, ó. Tá, vamos fazer na ordemzinha, né? Ok, conectado. Aí vem o próximo. Já tá com sede, João. Ó, brosão, o tanto de pontos que eu consegui, cara, aqui, ó. Eu tinha zerado no episódio passado, vocês viram o quanto eu já tenho. Só quebrando pedra, cara. Só quebrando pedra. Bora lá. Cara, eu só toço pra que o zumbi não quebre isso aqui, mano. Eu só toço pra que o zumbi não quebre isso. Aí vem aqui. Porque se eles quebrarem as fences aqui, velho, já era o fosso. Não vai compensar ter o fosso aqui. Porque eu não vou ter como tá quebrando toda, velho, isso aqui. A menos que a lua de sangue seja muito pesada. Ah, qual é, velho? É por aqui dá, ó. Não sei não, viu? Pouquinho de nada, velho. Certo, aqui. Tem outro lá ou não? Tem não. Tá, vamos lá pegar o outro que tá faltando. Quantos faltam? Tá. Aqui tem cinco, tá certo. E aqui tem cinco, tá certo. Beleza, só falta um mesmo, bruxo. Não é que tá faltando, é aqui, né? Beleza. Aqui, ó. Ótimo. Aí a gente vai lá conectar agora. Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Veio aqui agora. Beleza. Por aqui. Por aqui. Por aqui assim. E aqui. Ah, vá. Ah, não, cara. Deixa de sacanagem. Ah, mano. Nada a ver isso, velho. Você tem que vir por aqui, ó. Aí vem. Levanta e bota aqui. Nada a ver do cara. Tá. Não, vamos questionar as regras. Vamos só fazer esse Sprag Night aqui e acabou, né? Certo. Beleza. Um tá aqui e o outro está aqui. Agora. Pera aí. Gerador. Vamos colocar o gerador. Tá. Pera aí. Se aqui vai vir a parede. Deixa eu ver aqui o seguinte, bruxo. Aqui. Aqui vai ter a parede. Aqui vai ter a parede. A partir daqui. Sem saber onde eu vou colocar esse gerador, cara. Eu vou colocar aqui mesmo, tá, bruxo? Vou colocar aqui mesmo. Depois eu dou um jeito de... É só pra testar aqui, mais ou menos. As conexões. Como é que vai ficar. Pera aí, pera aí. Se eu fizer isso aqui. Conecto aqui. Conecto aqui. É porque eu tenho que deixar tudo conectado antes de fechar, cara. Porque se eu conectar... Se eu tiver que conectar depois que eu fechar tudo, ferrou. Certo. Beleza. Se eu conectar daqui pra lá agora, será que vai desconectar alguma coisa? Não. Funciona. De boa. De boa. Ok. Vamos lá. Daqui agora. Pulou. Vem de novo. Conectou. Ok. Pulou. Aqui. Opa. O segundo aqui agora. Abaixa. Conecta. Ok. Ok. Tudo conectadozinho, bruxo. Aí, ó. Delícia, cara. Ok. Gerador conectadozinho. De boa. Tem gasolina aqui não, né? Tem não. Tá. Não. Você é louco? Oxi. Tá. Peraí. Vamos colocar os blocos. A gente tem que fazer mais riba frame, cara. Vamos fazer o seguinte, pra gente não perder tempo. Vamos lá fazer mais riba frames e trazer combustível pra cá. Pra gente alimentar e já testar se tá funcionando tudo. Tá. Vamos lá pegar. Ok, bruxinho. Ok, bruxinho. Me esquecendo de pegar aqui, ó. O motorzinho. E os combustíveis. Vamos lá agora. Ok. Ok, vamos alimentar aqui os... Os coisas aqui. Vamos botar aqui. Refill. Ah, ele alimenta só com mil. Turn on. Cento e cinco. É, tem que ser os dois mesmo. Tá, deixa eu dar só uma olhada se vai dar o choquezinho. Ai! Deu. Deu, deu, deu. Tá comprovado. Aqui não dá não, né? Dá não. Aqui não dá não. Só dá na cerca elétrica. Beleza. Choquezinho. Confirmado. Beleza. Vamos começar a fechar as paradinhas agora. Vamos começar a fechar a paredinha deles, que é melhor. Aqui, ó. Aqui vai ter um espaço, que é pra gente fazer a manutenção. E aqui é a parede, tá? Aqui, ó. Tan, tan, tan. Tan, tan. Aqui fecha. Eu coloquei isso aqui por via das dúvidas. Vai que isso cai, né? Sei lá. Quando eu tava cavando aí. Certo. Pra vocês entenderem mais ou menos como é que vai ficar, bros. É o seguinte aqui, ó. Aí daqui eu vou fazer o teto. Certo. Acho que com dois só, né? É isso mesmo. O que? Ah, acabou. Tá. Vamos só concretar aqui e a gente já vai pra lá. O que? Ah, vai por aqui mesmo. Cara, eu tô tossendo pra que esses fences não quebrem, velho. Com a explosão do policial. Tem que fazer de tudo pro policial não explodir. De tudo, de tudo. Eu não sei se é melhor a gente sentar 12 ou sniper rifle. Eu tenho que olhar o dano de cada um. Eu não sei se da shotgun é maior, cara. Eu não lembro. Tá. A gente pode pegar alguns rebar frames daqui. Isso aí pode deixar. Isso aqui foi só pra eu delimitar o tanto que eu ia cavar, tá? Certo. Certo, certo. Ok. Deixa eu botar mais alguns aqui. Só um pouquinho. Tá, tá. Tá. Beleza. Aqui a gente vai fazer o seguinte agora, Bruce. Vai precisar de muito mais que 40, cara. Aqui. Muito mais. Tá. E tá. Exatamente. Foi mouse. Ó. Entendeu? Por que que aqui não terá? Ah. Eu não vou ter como mostrar agora. Eu vou ter que buscar lá os blocos. Eu só posso mostrar por que que aqui não vai ter. Nessa linha não vai ter esse concrete plate, tá? Mas vamos colocar onde dá pra colocar aqui. Mas vamos colocar onde dá pra colocar aqui. Já pra deixar pronto. Por isso que a gente vai precisar de bastante, tá vendo? Entendeu? Entendeu? Porque é o seguinte. Aqui, o policial quando for explodir, eu posso ficar aqui e me afastar, entendeu? Por isso que tem que ter esse espaço. Ah. Tá aqui. Opa. Caramba. Tá gastando aí, Jão? Põe aqui, ok Aqui, aqui, aqui Não, João Sem agonia pra terminar Tá vendo o cara vai fazer Vai fazer as coisas com pressa E dá nisso Tá Nunca não, por favor Acabou Bora fazer aí mais Wet concrete plate Véi, pode fazer mais 60 aí, brincando Vamos lá pegar Pegar o que? Ó, a gente entra por aqui, ó Sacou? E dá manutenção por aqui, ó Tchan, tchan, tchan Entendeu? Tá Bora lá pegar Riba frames Acho que mais concreto é vamos pegar, por causa das dúvidas, né Ok, bros Vamos terminar de concretar isso aqui Pegamos aí, ó Um monte de ribar frames Mó delícias Mó delícias Vamos continuar concretando aqui Enquanto ele tá fazendo os concrete plates Vamos lá Qualquer coisa Eu já deixo o forço aberto antes, cara Ou não Não sei Acho que eu deixo pra abrir só no dia Porque posso ser que fiquem caindo Os zumbis ali E... Eu não vou deixar O gerador ligado, cara Eu não vou deixar o gerador ligado Porque senão fica gastando combustível à toa A menos que a gente consiga bem muito combustível Como a gente conseguiu na temporada anterior, né Não sei se foi mais de 70 mil de combustível, cara É combustível até dizer chega Tem ainda aqui? Não, né Acabou Ok Beleza Aqui eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer assim, ó Tá Aí vem aqui Faz dois Deixa eu ver se é isso mesmo Dois, é É isso mesmo Que aí eu boto a escada aqui Nele Todo ao redor aqui Que a gente só põe aqui, assim Entendeu? Vamos fechar aqui Eu tô com medo de fechar isso aqui E desconectar alguma coisa, cara Pensa Eu tô 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 muito seguro disso, não Vai que eu bato em alguma coisa E quebro sem querer Olha A confusão, né Não Isso aqui deixa Que eu vou colocar os spikes Eu só espero que eu não precise desmontar E quebrar tudo Para não ter que fazer tudo de novo Tomara que seu zumbi não quebre isso aqui, cara Bora lá Vamos lá Quero nem saber Vai dar tudo certo Não, peraí Vou deixar isso ali aberto Tá Tô concretando tudo aqui, né Ok Deixar só uma aberta Que é pra gente colocar os spikes Já tem spike aqui, não, né Não tem, não Tem ferro aqui comigo Nope Não o suficiente, né Terminou? Ah, terminou aqui Bora lá Oxe, vai precisar de muito mais Do que 60, já Pode botar muito mais Muito mais Oh, foi certo Foi certo Ainda bem Pronto Pronto, aqui Esse aqui pode colocar aqui Pode colocar aqui Aqui e aqui Beleza Por que que aqui não vai ter? Como vocês percebem Ih, aqui É, tá certo Aqui não tem não Aqui, Bruce Porque senão Eu não consigo entrar aqui Entendeu? Agora eu consegui Porque não tem os Eita Eu tenho que colocar logo As paradinhas aqui Tem que colocar isso Antes de fechar aqui É Tá, vamos lá É muita coisa, Bruce É muita coisa Muito trabalho aí Bora ver Ô, Jão Não era pra ter colocado Do meio, não Mas já que eu coloquei aqui Deixa, né Fazer o que? Deixa aqui Pode ter que Sim, né Já coloquei Do meio E deixa Deixar só isso aqui Aberto Que é o Deus sair, né Aqui pode Quebrar isso aqui Certo Vamos lá Aqui Girou Não Certo Ô, Jãozinho Bota certo Bota certo Bota Tá Aqui eu não posso Colocar tudo Senão eu não passo Tem que lembrar Tá, Kaique Ô, caramba Aqui Ô, passou Tá Aqui não coloca Aqui Só aqui Beleza Só quando sair Que colocar tudo Peraí Deixa eu colocar aqui Aqui Pode fechar Certo Aqui Põe aqui Concreta Põe Concreta Tá Tá Aqui falta Certo Ok A gente vai fazer A segunda camada Aqui agora Certo Aqui em cima Também Vai ter É aqui em cima É É É aqui em cima Eu acho que é Pelo menos Parece que eu não esteja errado Aqui Um Um Ok Nossa Vai precisar De mais Certo Beleza Aqui Não vai dar pra Colocar A gente coloca Só aqui Ó Porque aqui Já tá Esse gloco aqui Então aqui Não vai poder Certo Esse aqui Mesma coisa Ok 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 Certo E aqui A gente vai duplicar Como aqui em cima Tá aqui Aqui embaixo Vai tá aqui Entendeu Ó Certo Tá duplicado Isso aqui Porque aí Ele vai tá Nessa altura aqui Do spike Se eu não deixar Isso aqui E nem esse aqui Ele vai subir Aqui em cima Aliás Ele pode subir Aqui em cima Mas se ele subir A gente derruba ele Esse é o único ponto Negativo desse fosso Tá Essa partezinha aqui Apesar de que eu poderia Fazer uma coisa Não Não dá Eu ia colocar Aquele bloco Em triângulo Lá aqui Mas se ele cair Lá em cima Ele pode ficar Aqui em cima Então Não vai rolar não Tá Deixa eu fazer mais aqui Concrete Polo Pode fazer mais Eu não vou nem fazer Conta de matemática Aqui Vocês sabem Que não é meio forte Ai ai Tá Vamos continuar Colocando as escaditas Onde é que tá A escada A escada Aqui ó A gente sobe Por aqui Beleza Ó Vai ser todinho aqui Assim Ao redor Todo 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 Vamos lá A gente vai ter que fazer Mais disso aqui Que eu tô ligado Cara Oh caramba Tá Aí vem aqui Assim Aqui E aqui Beleza Aqui 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 Ok Beleza Sacou Tac Eu tô doido Pra testar De novo Isso aqui Cara Mas tem que fazer Mais Pode fazer Mais 40 Wet Concrete Plate Só fazer Aí pra não Sobrar Né Cara Tem que fazer A quantidade Certinha A gente Não tá Gastando Matério Aí à toa, que isso é muito caro. Vamos lá. Entrando aqui, sim. Ok. Ah, então já tá terminando essa parte aqui. Ah, faltou aqui, ó. Ok, beleza. Bro, se vocês estiverem curtindo a série de 7 Days to Die, já sabe, deixa aquele gostinho, ó. Modilice aí, tá? Pra fortalecer a série e o canal, beleza? E se for no... Droga! E se for novo, curtir o conteúdo, se inscrever e ativar o sininho, tá? Bora lá. Ok. Tá, tem que colocar logo aqui em cima, cara. Sim. Fechou. Certo. Tá, enquanto ele tá fazendo isso, vamos fazer o quê? Deixa eu ver. Tá, Concrete Polo já fez aqui, né? Bora continuar a cola fazendo aqui. Ele tá com fome. Pera aí, João. A gente já vai comer. Relaxa aí, cara. Pera aí que eu me perdi aqui. Tá. Se aqui tá faltando em cima, embaixo tá completo. Tá, beleza. Copia. Vai, Joãozinho. Aí. Pronto. Sacou? Tá. Aqui. Tá duplicado? Tá. Tá duplicado isso aqui. Beleza. Aqui, ok. Aí aqui vai duplicar... Aqui vai ficar no meio. É. Pronto. Aqui assim, ó. Ô, caramba. Depois tem que correr e colocar tudo isso pra asso, tá, Bruce? Pronto. Certo. Entendeu? Aqui em cima tá duplicado. Aqui tá duplicado. E aqui vai ficar com essa parte vulnerável. Então, provavelmente os zumbis vão socar mais pra cá. Então, a gente tem que ir com a, não sei, ou flecha, ou metralhadora, não sei. A gente vai ver ainda como vai se sair disso aqui, tá? Falta aqui em cima, né? Aqui assim. Tá. Mais a por aqui assim. Ô, caramba. Não, João. O? Ué? É, tem coisa estranha aí, João. Vai! Ah, dane-se. Tem coisa estranha aí. Ele não tá colocando, cara. Aqui ele tá. Por quê? Tá. Tem que ser no bloco de cima, certo? Não. Ele não tá aceitando. Ah, não. Tá certo. Assim mesmo. Tá certo, tá certo, tá certo. Já tem um bloco aqui. Aqui não tem como ficar duplo, não, João. Porque... Ah, tá. Bobeira minha. Bobeira minha. Mas aí. Ok. Esse não tem como duplicar. Aqui, ó. Esse daqui eu dupliquei o máximo que deu. Tá, deixa eu ir lá me alimentar, Bruce. Eu já volto, tá? Ok, Bruce. Aproveitando que a gente tá aqui, vamos fazer alguns... Algumas paradinhas dessa aqui, né? Vai precisar de... Isso aqui. Bora fazer o máximo que der. Aqui, tá? Milho, batata e carne. E água, não é isso? É. Aqui, ó. Meat still. Tá? 25. Vai dar quantos minutos? 17 minutos. A gente já tem aqui, ó. Pra alimentar. Beleza. Põe só a quantidade aí. Põe pra cozinhar aí. Ok. Beleza. Deixa eu cozinhando aí. Vamos comer umzinho aqui. De boa na lagoa. Ok. Tomar um aguicha. Um chazinho vermelho. Certo. Ok. Toma outro aí logo. Volta pra lá. Volta pra lá. Volta pra lá. Volta pra lá. E pra lá. Ok. Beleza. A gente vai fazendo aí. Vambora. Ok, Bruce. Voltamos. Deixa eu ver aqui. Tá. A gente tem que ir pro foço, né? Tá. O que é que falta aqui? Aqui não tem como duplicar. Não tem como duplicar. Embaixo tem que duplicar. Tá. Aqui eu posso duplicar também. Isso daqui. Isso aqui eu posso. Sai daí. Aqui eu posso duplicar. Aqui não pode. Tem que duplicar a partir daqui. Aqui. Tá. 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 Aqui também não pode por causa daqui, tá? Aqui. Já coloquei. Tá tudo duplicado. Tá. Então acho que tá tudo duplicado. O máximo que deu pra duplicar, tá duplicado já. Então a gente já vem, ó. Concretando. Já reforçando o que dá pra reforçar aí. Se der pra reforçando, a gente já vai reforçando. Certo. Aqui, ó. Ok. Droga. Era pra gente ter pego os spikes, ó. Tá. Vamos colocar mais isso aqui. Daqui a pouco a gente vai buscar os spikes, tá? Vamos ver aqui. 29. Pode fazer mais 20 disso aqui, cara. Eu tenho certeza que vai precisar. Tá. Bora lá. Aqui. Aqui. Deixa eu fazer logo assim. Ô, Jão. Dá uma raiva, velho. Tá, ok. Pera aí. Eu já coloquei aqui já, né? Beleza. Põe aqui. Ok. Mais um lado colocado. Põe aqui. Tcham, 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 tcham. Certo. Ok. Quero mesmo ver o que é que vai dar essa zoeira aí, velho. Quero mesmo ver o que é que vai dar essa zoeira. Tá. Falta só aqui, né? Beleza. Deixa eu ver aqui. Aqui vão ser oito. Falta só mais... Mais dois. Boa matemática. Qual a matemática? Falta só mais dois. Olha a matemática. Opa. Não bota no lugar errado, não. Ah, ah. E... 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 Tcham. Ok. Matemática certinha. Ok. Beleza. Nossa. Tá ficando, ó. Mó delícia, hein, bros? Mó delícia, cara. Tá. Deixa eu ver aqui. Acho que a gente já pode colocar os blockage aí, né? Aqui assim. Acho que já pode, né, cara? Pode colocar isso aqui também, ó. Espero que já esteja de boa. Tem algum seco aqui em cima. Nope. Entenderam, bros? Aqui, ó. Pode ficar tranquilo que não toma choque não aqui não, tá? Vou até mostrar pra vocês. Cadê? Gerador. Aqui, ó. Turn on. Tá? Eu vou até mostrar que não toma choque, zit. Aqui, ó. Você pode vir com tudo de boa. Pode até agachar aqui. Não toma choque de jeito nenhum, tá? Aqui você pode tá vral com a macheta aqui ou então atirando. Entendeu? Deixa eu desligar lá pra não gastar combustível. Turn. Ó, switch. Ó. Ó, certo. Desligou. Beleza. Eu vou lá pegar aço pra gente dar upgrades. E pegar também os spikes, tá? Vambora. A gente vai precisar de mais... Mais seis spikes. São 25. 5 por 5 vai dar... Mais seis aí. Beleza? Vambora. Coloca isso aí. Vem pra cá. Já vamos dando upgrades. Aí, ó. Aqui já pode dar upgrade também, cara. Aqui, ó. Vamos dando upgrade aí, ó. Aqui tem que dar upgrade também. Aqui. Aqui eu acho que tem que dar upgrade também, cara. Tem. Tem. Tem também. Eu não sei se isso aqui vai precisar, cara. Tá. Vamos ver. Se sobrar, a gente... Apesar de que é bom fazer, né? Tá. Deixa eu colocar os spikes. Vamos colocar os spikes aqui, ó. Vamos lá. A ideia, Bruce, é fazer um fosso que a gente possa dar manutenção nele completamente por fora, entendeu? Pra que a gente não precise tá fazendo isso que eu tô fazendo aqui, tá? Deixa eu fazer o seguinte. Aqui, aqui, aqui. Aqui, 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 aqui. Aí, sobe. E põe aqui. Beleza. Daqui a gente já pode dar os upgrades aqui, ó. Por aqui, ó. Tá vendo, ó. Certo. Fica de pé, João. Não vai dar pra ficar, não, hein? Tá. 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 Bora ver. Eu tô meio curioso pra ver... Chover zumbi isso aqui, cara. Tá. Ok. Bota só isso aqui. Aqui já pode ir dando upgrade também, cara. Já pode ir dando upgrade também. Aqui, ó. Tá. Tá. Aqui, ó. Tá. Ok, ok. Aqui, aqui e aqui. Certo. Aqui e aqui. Aqui e aqui. Vou botar aqui assim, ó. Já pode fechar aqui, tá? Deixa eu só copiar aqui. Beleza. Deixa eu só copiar aqui. E aqui. Ok. Beleza. Aqui dá pra dar upgrade. Aqui dá pra dar upgrade. Tá. Vou dar upgrade por aqui também, cara. Não sei. Eles vão começar a bater. Vai explodir. Vai ser a bagaceira do caramba. Bora ver. Tem... Tem aço pra caramba lá ainda. Então. Certo. Ok. Aqui também. Aqui. Tá. Tá. Aqui Bom, tem só o que esperar secar agora, né, Bruce? A princípio tá pronto aqui o fosso, tá? Eu não vou abrir ele agora, eu vou abrir só na lua de sangue no dia 42, beleza? Mas aqui deu pra vocês terem uma ideia de como é que funciona esse fosso Chegou aqui, ó Pode usar a machete aqui Ou eu posso ficar por aqui mesmo atirando, tá? Eles vão ficar exatamente na minha altura Aqui, ó Isso se eu ficar agachado Se eu ficar de pé, não tem nem como eles me estunar, né? Pra que se estunar aqui é só você sair devagar, né? Entenderam? Bom, eu acho que o conceito dele é basicamente esse mesmo, tá, Bruce? Eu vou encerrando o vídeo por aqui Eu acho que ficou um pouquinho longo, beleza? Eu espero que vocês tenham curtido mais esse episódio Se gostaram, não esqueçam de deixar aquele gostei Modilista que isso ajuda muito, beleza? E também se você é novo aqui e curteu o conteúdo Se inscreve, ativa o sininho, beleza? E lembrando que Bromaster segue a gente nas redes sociais E compartilha os vídeos por lá, beleza? Os links estão todos aí na descrição Broso, muito obrigado se vocês assistiram até aqui Eu espero vocês no próximo episódio Valeu, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho